Nas gringas eu joguei no Madison High School, que foi a primeira high school que eu joguei, que fica em Cleveland, Ohio. Madison, na verdade, né? Mas como Madison é uma cidade muito pequena, a gente sempre chama de Cleveland. Depois eu joguei em Lakeland Community College, uma faculdade de junior college em Kirtland, Ohio, que é Cleveland também. Depois eu fui pra Wagner College em Staten Island, New York City. Aí eu joguei lá. E aí depois eu fiz, eu joguei uma Summer League no Cleveland Cavaliers, né, Summer League. Depois eu fiz testes pra tentar entrar na NBA, fui jogar em Utah e depois eu fui jogar, fazer uma Comix, mas não virou nada. Pô, mas muito foda essa experiência, né, mano? Ah, mudou tudo, mano. Quanto tempo? Mano, assim, durante você... Ah, uma vida inteira, amém. Porque assim, eu sempre fui do esporte, sempre. Meus pais, que eu sou filho de atleta, né? Ah, é? Meu pai é velocista do atletismo. Que da hora, que da hora. Então eu fui criado no ambiente do Campeonato Master, que essa é uma das paradas que a gente, sabe, vai bater em cima. Então assim, ó, eu fui criado na família Master do atletismo brasileiro. O que isso significa? Assim, imagina todo mundo que não é atleta mesmo, mas que decidiu correr. E aí, só que mais velho. Então assim, ó, eles mesmos bancavam tudo, sabe, pra competir, pra correr. E aí você vai montando os clubes. Eu lembro que tinha o Banesto, tinha o Sábio São Paulo, aí vai ter o Indiano, Tietê, e a pessoa vai lá. E aí se reunia pra fazer competições, sabe, do atletismo veterano. Então tinha, mano, tinha pessoal de 90 anos. Mas teria a categoria veterano. Categoria veterano, de 35 a 40 anos, de 40 a 45. Legal. Você vai de 5 em 5 anos, vai mudando a categoria. Entendi. Aí tinha até o pessoal de 90 anos correndo. Então assim, ó, eu fui criado nesse ambiente. Eu falei isso na internet, sobre aí, se reunia para fazer competições. Pô, ter gasta essa porra aí, ó. Já quer buscar a corrida aí pra você, já. Vai, vacilão. É o ninja. Não, nunca mexa. É, dá um beijinho aqui, cara. Você viu que foda, né? Porra. Muito bom. Então assim, mano, eu fui criado nesse ambiente. Então, mas desde cedo assim, mano, eu fiz ginástica olímpica, natação. Mano, sabe, que eu tava no gol goleiro. Fiz o vôleibol do Banesto, barato, tudo, mano. Até chegar no basquete. Aí o basquete viciou. Eu sempre, ó, o basquete foi o amor maior. Mas o esporte, assim, mano, eu posso te falar hoje, é o que ele me deu tudo. Sabe? Porque a criança tá fazendo exercício físico, sabe? Ela tá interagindo com outras crianças. Ela tá no meio. Aquilo vai desenvolvendo, sabe? A pessoa de uma maneira tão espetacular que você não faz ideia. Mas você tá criando, você tá conhecendo experiências. Porque assim, ó. Que você não adquire em nenhum outro lugar. Você pode estar com a pessoa na escola, mas você não tá convivendo com ela intensamente. Ali no treino você tá. E aí vocês montam equipes. Então, assim, ó. Então é onde a gente nivela e você tem a chance de estar com pessoas que eu lembro. Mas se tinha a galera, sabe, da periferia. E a galera da periferia tá com o pessoal da elite, sabe? De igual pra igual ali. De igual pra igual. Porque o esporte, ele nivela. Competir, esse é bom. Ele nivela. É, e assim. E o pessoal não entende. Eu falo assim. A importância de todo mundo. O cara fala, ah, o cara é uma merda. Ele é zoado. Você quer ver ele virar o cara mais valioso do mundo? É você só ter nove jogadores. Ele vira a peça mais chave fundamental do barato. E você não joga. Porque agora temos um jogo. Então, mano. O esporte, ele é muito mágico. Ele é muito foda. Então, sabe? E depois você vai aprendendo a lidar. Como eu te falei daquele pessoal que eu lidei na faculdade. Que, sabe? Não tinha uma convivência. Sabe? Era impossível. Do cara era impossível. E a gente tem que trabalhar em prol de um objetivo. E conseguimos. Isso te ensinou. Te engrandeceu. Mano, ele engrandece. Porque você, cara. Que nem não precisa estar todo mundo aqui, sabe? Desse jeito. Mas o respeito, sabe? Do espaço de cada um. Por isso que você é completo, cara. Quando você falou. Você, quando você está completo. Você não enche mais o saco de ninguém. Que nem eu. Vocês chegam para somar. A gente se une aqui para a gente somar. Mas se agora você começar a fazer alguma coisa. A vida do Igor segue igual. Ele está ali. Ele vai resolver as paradas dele. Até você olhando a parada, meditando. Você está completo. Você fala. Deixa o cara. A hora que for a hora. A gente conecta. Você tira aquela preocupação da parada. A menos que ele esteja fudendo o andamento do flow. Aí eu vou encher o saco dele. É. Não, lógico. Aí você matou. Se o cara agora está atrapalhando a sua vida. E você não toma uma atitude. Aí você merece mesmo se lascar. Pois é. Viu porque eu encho o teu saco, filha da flor? Eu peço desculpas sempre. Mas você atrapalha o andamento do programa? É que eu vou fazer isso assim. Nossa, que saúde, amigão. Vai. Catraca. É exatamente isso. É. Gostei. Salve, salve, família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês para mudar de vida. Para ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. Wiseuponline.com.br Barra flow. Está aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes. Aeroportos. E lugares que você vai, provavelmente, ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não está pagando muito, wiseuponline.com.br Barra flow, que ainda ajuda a gente.